Hoje é dia 23 de novembro, são exatamente 4 horas e 14 minutos, a gente está saindo para ir para o aeroporto, né amor? Garoto, eu vou para a Califórnia, passar o tempo que vem com ele, com a Flávia, minha mãe e meu pai estão indo amanhã, de manhã, porque ela trabalha hoje até mais tarde, como eu saio mais cedo, a gente pôde pegar o voo hoje de noite. 4 e 15, voo às 7 horas da noite, está meio em cima, então... Mas está bom, está tranquilo, o Lucas está ali, né filho? Cara, eu estou tão cansada, quando é coisa de mudança, de viagem, eu me estresso, não gosto de arrumar malas e coisa, tanta coisa. Mas é isso, hoje a gente já fez oração, pediu a Deus para abençoar a nossa viagem. E a gente se vê lá no aeroporto. É, até mais. A gente está aqui esperando para embarcar, falta 40 minutos, né? Meia hora, 40 minutos. Essa é a primeira viagem do Lucas de avião, né Lucas? Já que você gosta tanto de avião, eu estava esperando você chegar. E aí Lucas? Ele quer comer mais? Vamos ver as dificuldades de viajar com a criança, né Lucas? Vamos ver se você se comporta assim não, vai ser surra de pau a viagem inteira. Tem misericórdia, Lucas, senta aí, senta. Achei que tem prego no banco, ele não consegue sentar direito. É a primeira viagem no aeroporto. É a primeira viagem no aeroporto. Acho que a cabine está pressurizando, aí está estourando um pouquinho o ouvido. Aí deu uma resmungada, mas está tentando distrair ele com o joguinho, com fome de ouvido. Eu sei quem está mais nervoso, é o Lucas ou a Vanessa? Eu estou nervoso por causa dele. A gente não sabe a reação que ele vai ter. Você também tem que ver com ele. Você! Eu sei quem está mais nervoso. É doceiro Ele tá sentindo Ele já tá acostumado Tanto que a gente joga ele pro alto Ele tá bem desculado Que bom, o Lucas tá bem, glória a Deus Que lindo Ele tá no alto O Lucas tá brincando de colocar as letrinhas no lugar Onde é que vai o Lucas? E aí, Lucas Contrário Tem um pouquinho de dificuldade de girar a letra Mas ele saiba exatamente onde as letras vão Né, Lucas Esse é o W Onde é que é o W? Ó lá E agora a única letra que eu ajudei foi assim. Agora das cumilanças, né Lucas? O Lucas já trocou de brinquedo não sei quantas vezes. Agora tá no puzzle. Mas isso é só no sanduíche ali, ó. Meu sanduíche que eu vou ficar... O negócio é que a gente não tá em casa, né? Barbecue chicken. Mas isso é um grioche. Tem gente que gosta. Prova primeiro. É aquele recolhezinho com molho. Meia hora pra gente chegar. Acho que meia hora. O Lucas dormiu agora pouco, quase cinco minutos. Não, quinze minutos. É meia noite e pouco agora. Meia noite e pouco é lá de onde a gente mora. Nove e pouca da noite. Só que a gente tá sentindo como se fosse meia noite e pouco, né? É. A gente acordou, os horários e lá. São três horas a menos, né? É. Eu tava só levantar, né? É. Mas eles comportou muito bem. Comportou sim. Na medida do possível. Comorou um pouquinho em chuva de fogo. É. Comorou muito pouco. Tá seis horas, né, mano? Sim. Eu só acho que... Eu só acho que... Ele... Ele... Existiu bastante pra dormir, né? É porque o Marco tem bastante luz. Barulho. Coisa. É. 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 É.